Então, professor, o que acontece? O que mais me pegou, por mais que a senhora coloque ali, que explique, está tudo explicado na parte da documentação e na parte das amostras, porque eu peguei o edital, que como a gente tem aqui, a gente tem uma empresa que a gente trabalha com produtos emborrachados, e eles deram, no edital, no caso que nós iríamos fazer, eles deram um prazo de, se eu não me engano, de cinco dias para produção e envio, aí eu consegui ligar para o órgão, perguntei se era isso mesmo que estava, ele falou que era aquilo mesmo, só que, dois dias depois, mudaram o edital, botaram para 15 dias, e eu falei, pô, realmente, produção não tem como a gente fazer assim 15 dias, então, assim, dentro desse contexto, a gente consegue empugnar, mesmo assim, antes da gente conseguir fazer as amostras, mandar enviar as amostras? Ótimo, então vamos lá, isso daí não deixa de ser uma ilegalidade, uma irregularidade, por quê? Rafael, é o seguinte, quando a gente fala de um... Esses produtos, eles são sob confecção? Não são produtos prontos de prateleira? Não, não, são produtos de confecção. Então, ótimo, vamos lá, por quê? Ó, se eu vou participar de uma licitação para caneta, a gente sabe que a caneta é um bem de prateleira que já está pronto, ou seja, não tem tempo de confecção, como não tem tempo de confecção, 5 dias úteis é mais do que o suficiente, então, por isso que eu estou te falando assim, ó, vamos lá, a gente sempre vai fazer essa análise do mercado e do objeto, então, se eu estou falando de uma caneta que já está pronto, se eu estou falando de um copinho de café, aí é um copinho plástico, por quê? Parece besteira e não é, às vezes, sabe aqueles copos, né, que a gente até coloca a gramatura, mas aqueles copos que derretem, então, muitas vezes, o órgão, ele vai pedir a amostra de um copinho de café para ver se a gramatura realmente está adequada, né, aquele copo que vai derreter, eu vou ter que usar 3 copos para não me queimar e a economia vai para o buraco mesmo, né, então, a amostra, ela pode ser solicitada de todos os produtos, por mais simples que o produto seja, para validar se realmente aquele produto que vai ser entregue, atende ali todos os detalhamentos, tudo que foi exigido no termo de referência, no edital, e o prazo para entrega de amostra é um ponto muito sensível, ele tem que ser sempre analisado do objeto em si e do mercado que faz aquele objeto, então, se a gente está no mercado de caneta, não tem choro, a caneta está pronta, 5 dias úteis é um prazo totalmente, é um prazo razoável para fazer esse envio, tá? Agora, se você está me falando que é um produto emborrachado, que ele tem que ser feito sob confecção, então, não é só o prazo de envio, é o prazo de produção, de elaboração do produto, mais o prazo de envio, considerando que a gente está participando de um pregão eletrônico, onde eu posso ter fornecedores licitantes, né, do Brasil inteiro, e que eu também tenho que somar o prazo de envio, não é todo lugar que tem CEDEX 10, não é todo lugar que tem CEDEX, eu tenho que também fazer a contagem do prazo de envio. Então, como que a gente faz, Rafael? Só esse ponto que você me falou, que esse produto, ele precisa ser confeccionado, veja, a gente já está num mercado que não se trata de um bem pronto de prateleira que está ali à disposição, então, eu tenho que considerar o prazo de confecção mais o prazo de envio, só que o que você vai fazer? Você não vai deixar para reclamar isso depois que você participou da licitação de jeito nenhum. É importante, Rafael, a gente entender o seguinte, olha, o edital, ele faz a lei entre as partes, então, a gente tem todas as leis lá que vocês estudaram, mas o edital também, ele faz lei entre as partes. É a mesma coisa que eu quero agora, de repente, fazer um contrato com você aqui, ó, Rafael, vamos fazer um bem bolado aqui, ó, vou te vender meu carro, e o carro, ele já está cheio de problema, só que a gente coloca no contrato, ó, Rafael, ele já está com problema, tá, 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 isso aqui, isso aqui, e você aceitou, se você aceitou, tudo bem, não adianta você amanhã vir e reclamar, Flávia, poxa, eu mudei de ideia, não, Rafael, já estava no contrato, a gente combinou isso daí, né, tá, o combinado não sai, cara, o edital é a mesma coisa. Então, a partir do momento que você vai lá e participa da licitação, onde ele escreveu que serão cinco dias para entregar a amostra, você concordou, quando você participou, sem impugnar o edital. Por quê? Porque a gente não pode falar que isso é um erro, uma irregularidade, e que o edital vai ter que ser anulado, Rafael, porque é um prazo que depende de objeto e que depende do mercado que confecciona o objeto. Então, se aquele mercado, cinco dias do três for o suficiente, está ótimo, está certo, não tem irregularidade, mas nesse caso aí, pelo que você me trouxe, não, porque tem o prazo da confecção, então, cinco dias é um prazo totalmente irrisório. Então, o que você vai fazer? Quando você se deparar com isso, Rafael, você vai ter que entrar com uma impugnação no prazo da impugnação, que é antes da licitação, antes do dia que está marcado para a licitação. E aí, o que você vai trazer? Essa é uma discussão que não é nem uma discussão de direito, de lei, é de fato mesmo, olha, esse produto tem que ser confeccionado, esse produto não é um bem de prateleira, esse produto precisa, e aí você pega ali, conversa com a sua empresa, coloca as provas que você tem, ó, para produzir eu preciso de no mínimo, sei lá, sete dias úteis só para fazer a produção. Aí vem o envio, vai lá no site do Correio, faz a simulação, envio do Sedex daqui para lá, mais cinco dias úteis. Poxa, estou falando de sete dias, mais cinco dias, isso dá tantos dias, e aí você entra com a impugnação. Provavelmente, quando você ligou para o órgão e você trouxe para ele essa realidade... Acho que acendi a luz. E outras pessoas provavelmente também fizeram a mesma coisa, só que qual que foi o erro? Qual que foi o erro, Rafael? Não estou falando que é errado você ligar para o órgão, claro, é importante a gente esclarecer as dúvidas, até para a gente não perder tempo em, de repente, fazer uma impugnação e uma coisa que, de repente, não faça sentido, que o edital está certo, ele não queria estar pedindo, então você fez tudo bem, você ligou, mas não é esse o meio oficial de você formalizar. Você tem que sempre formalizar por uma impugnação, por quê? Porque tudo que você fala, né, por telefone, e que ele te responde por telefone, meu amigo, amanhã esse cara que te respondeu, o cara morre, o cara vai embora, o cara saiu, isso não está documentado em lugar nenhum, essa conversa não existiu, essa conversa simplesmente não existiu. Então, assim, no mundo jurídico tem que estar escrito, então precisa fazer a impugnação, não tem problema, ligou, conversou, beleza, agora vamos para a impugnação, faz a impugnação, formaliza, não dá cinco dias úteis, é impossível nem para confeccionar esse objeto em cinco dias úteis, é um objeto sob confecção, esse prazo é restritivo, esse prazo vai diminuir a competição, quer dizer, os licitantes não vão conseguir participar, só vai participar aquele que, de repente, já tem um estoquezinho pronto, já está com aquele produto pronto, e não é essa a realidade desse mercado, tá? Então, faz a impugnação, provavelmente, provavelmente, Rafael, ou alguém pode ter impugnado, ou alguém, outras pessoas também ligaram e reclamaram, aí o órgão deve ter sentado lá para o setor requisitante, que é o setor requisitante onde nasce a necessidade que tem o conhecimento do objeto, o preguero não tem, o preguero não sabe, ele está todo dia ali julgando centenas de objetos diferentes, ele não tem como saber quanto tempo esse aqui demora, então, para ele, colocou cinco dias, ele parte do pressuposto que já foi feito um estudo na etapa interna, e que cinco dias seria o prazo razoável, ele não tem também como saber, aí quando você traz para ele essa realidade, opa, peraí, vamos ver, deixa eu ir lá, deixa eu conversar com o setor requisitante, deixa eu ver se é isso mesmo, é um bem sobre confecção, meu amigo, então cinco dias não dá, e aí eles mudaram o edital, então aí quando muda o edital, Rafael, como é um prazo que ele afeta diretamente a proposta, o edital tem que ser republicado, tem que ser reaberto lá os oito dias úteis, e vai começar tudo de novo.